Então se você soltou e voltou, se não voltou não, mas durante esse tempo não fica na esperança que volta, procura, trabalha, vai pra frente, entendeu? Então não fica dependente só dele ou dela, tá bom? Não trava a sua vida não, tá bom? Sempre tem melhor, sempre tem novas oportunidades, sempre tem novas pessoas pra você conhecer, entendeu? Então nunca fica dependente de uma pessoa só, tá? Sempre busque, 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 entendeu? Fica uma dica, sério, eu penso assim pelo menos, entendeu? Vou te lembrar uma coisa, nunca esquece que hoje vai ser a melhor dia no mundo, bota isso aqui na sua cabeça e acredita em voal, tá? Voal, você merece ser feliz, tá bom? Beijo pra vocês, meus amores. Então pessoal, cheguei agora na dança. Seguinte, essa aqui eu vou usar agora pra ensaiar. Qual camisa vou usar hoje? Vermelha? Acho vermelha. Pronto. Vai ser. Fica legal? Ó. Vou mostrar com vocês mais uma coisa. Vamos ver se alguém lembra. Alguém lembra disso? Peraí. Quem achei aqui? Uuuu. Alguém lembra do Fauzi? Uuuu. Fala aí pessoal, beleza? E aí parceira, como é que tá? Tá tudo ótimo por aqui, não tá? Tá salsando muito? Tá tudo maravilhoso. Amanhã é domingão gente, então... Domingão, um dia de vocês votarem na gente, por favor. Ó, e a votação só acontece durante a nossa apresentação. Tipo, quando a gente entrar no palco, eu acho que a votação começa a ser liberada quando a gente começar no Tec, Tec, Tec. Então gente, quando a gente aparecer no palco, já abre o G Show, já fica lá aberto com o celular na mão, com o tablet na mão, com o computador na mão, com o notebook na mão, com tudo na mão. G Show e fica votando, votando, votando muito. 10, 10, 10, 10. Porque só vai valer a votação durante esse tempo, enquanto a gente tá se apresentando. Então para de fazer tudo que você tá fazendo e só vota. Vou deixar o link aqui gente. Arrasta, 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 arrasta. Arrasta, arrasta, arrasta. Arrasta, 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 chum-chum-chum-chum-chum-chum. Vota, vota, vota. Então é mais ou menos dois minutos da votação. É isso, mais ou menos dois minutos de votação só. Então, se dedique, a gente vai fazer por merecer, eu juro. Se cadastrem, não se esqueçam de se cadastrar. Já se cadastrar hoje pra não ter problema amanhã. Arrasta pra cima, vou deixar. Vai pedir mais gordura, tá? Pode caprichar na gordura. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. E aí, meus amores, viva, out, um chá de camomila pra relaxar, já que amanhã é o domingão, eles vão dançar salsa, viva. Nossa, isso é muito quente. Gente, amanhã é o domingão, bora com tudo, pessoal. Olha aqui, peraí, 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 atenda aí, caraca, atenda aí, Renato Góes, atenda aí, caraca, tô ligando pra você. Vamos ver se vai atender. E aí, irmão, saudade? E aí, como você tá? Saudade de tu, cara? Tá, que ligação boa que tu faz, não? Cara, parabéns pra você, cara, pelo casamento, também, das fotos de vocês, incrível, cara, vocês merecem, cara, tudo é maravilhoso, cara, vocês são demais, amam vocês dois, de verdade, cara. E aí, você tá bem? Eu também te amo, irmão. Tô bem, pô. Cara, eu tô muito camaleão, cada vez que tu tá de um jeito, mano. Eu fico mudando todo dia, cara. Onde você tá agora? Qual o país? Qual o lugar no mundo? Voltei, voltei, tô em casa. Tá em Recife ou tá aqui no Rio? Não, tô no Rio. Cara, eu volto semana que vem, eu vou lá te ver. Ah, tu tá em Curitiba? Tô agora em São Paulo, porque amanhã vou dançar. Ah, boa, amanhã. Amanhã vou dançar, depois voltar pra Curitiba, porque quarta-feira vai estar pré-estreia do filme, e no domingo, segunda, vai estar pré-estreia em São Paulo, e depois vamos em Porto Alegre, e depois volto pro Rio. Boa, tô doido pra ver o filme. Cara, você não quer vir na pré-estreia do Rio? Que dia que é? Ah, na do Rio? Porra. Vai, hã? Pronto, fechado, então. Pelo amor de Deus. Que dia que é a do Rio? Eu acho que é dia 26, cara. Ah, massa. Pra São Paulo, mas fechado. É? Ó, já falou aqui, vamos cobrar de vocês, todo mundo aí, hã? Eu vou, eu vou. Beleza, irmão. Bom falar com você aí. Beleza, irmão, tá bom, cara. Manda um abraço pra todo mundo, tá? Tamo junto. Valeu, irmão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Rabibir. Valeu, Rabibir. E aí, pessoal, esse aí, o Renato Gomes, caraco. Ele é demais, gente. Ele é demais, adoro ele. Casou, tá bem. Faz pouco tempo. Hum, a vida do caseiro agora, agora já tá. Caruso, fala aí, chupeta, como você tá, meu irmão? Então, o Renato casou faz pouco tempo e eu queria muito estar no casamento dele, mas não deu, infelizmente. Beijo pra você, Renatinho. Fala aí, caruzão, vou te ligar, chupeta. Pera aí. E aí? Fala aí, chupeta. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Acordou? Vem dar um oi aqui, ó. Que que é isso, cara? Coisa mais linda no mundo. Que que é isso? É o chinelo. Como é que é? Ele chama chinelo. Chinelo, você não chamou dele? É, o nome dele é chinelo. Que nome legal, cara, chinelo. Chupeta, o nome é chinelo? Não, chupeta seria legal, mas chinelo é mais legal, não é? Cadê o chinelo? Qual raça dele é esse aí? É, um Spitz. É Spitz? Spitz alemão. Ah, Spitz alemão. É, Lulu da Pomerânia. Cara, e qual é o meu? É? O meu anão, anãozinho, cara. Esse é o meu também, só que ele é pretinho. Fêmea ou macho? É, macho. Ele também é meu macho, cara. Eu ia fazer casamento com você, cara, meu. Pode ser. É o chinelo, aí quando a gente fala, cadê o chinelo? Ele vem e o chinelo vem. É, então, a gente fala, cadê meu chinelo? Aí o chinelo vem andando. Cara, coitado desse nome, cara. Puxa vida, cara. Chinelo, pô. Lembra quando eu joguei seu chinelo em cima do telhado? Lembro. É que não voltou pra mim, não, esse chinelo. Voltou nunca mais. Eu tô te devendo um chinelo. Nunca mais voltou. Tá me devendo um chinelo, pô. É, quando eu fui pro Rio, eu levo o chinelo pra você. Boa. Então tá bom, respeito. Saudades de você, irmão. Também, irmão. Quando eu pular pro Rio, me avisa, tá? Tá bom. Valeu, um beijo. Fica com Deus. Valeu, um beijo. Tchau. Valeu, tchau. Fala aí, caraca. Eu vou te procurar. É, pessoal. Por que chupeta? Aqui tem de azeite, tá peruano? Ah, me chamei de chupeta desde o BBB. Chamei de chupeta. Bonito o nome, não é? E aí, Kaysar, meu habib. Oi, Estela. Como você tá? Parabéns. Vi suas fotos. Tá estudando muito bem. Parabéns mesmo. Dani, nossa cantora. Um beijo pra você. Silvano e Nunes. Miau. Me dá um chá. Ó, vou te falar. Tá ansioso. Cadê o chino, Eduardo? Só na comumela. Manda um beijo pra mim, o lindo. Amanda, tá eleita. Beijo pra você, meu amor. Por Kaysar, beijo pra você, minha vida. Avela Rossana. Bom dia, Nelize. Caraco, como você tá? Nara. Amirante. Gente, juro pro Deus que eu tô com bateria muito pouco aqui no celular. Só entrei pra dar um oizinho pra vocês. Tomando aqui chá. Hotel Cristal, Pelo Marambuco. E bom dia, Celino. E aí, eu vou carregar meu celular e mais tarde eu vou falar com vocês. Tô triste, não vai ter pra estreia em BH. BH não vai ter, meu amor. Eu acho que não vou estar lá. Vai ter. Mas eu não vou estar. Entendeu, minha vida? Eu vou estar, só pra vocês saberem. Curitiba. São Paulo. Rio de Janeiro. Porto Alegre. E Salvador. Vou estar em cinco cidades. Tá bom? Eu vou salvar o live também agora, tá? Ih, Verônica. Vai desligar meu celular, meu amor. Beijo pra vocês. Tá bom, meus amores? Até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.